É o item de número 3, referente ao pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, em face da Resolução Homologatória nº 2.221 de 2017, que homologou o reajuste tarifário anual daquele ano, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG, da recorrente, assim como deu outras providências. O diretor relatou, André Pepitoni. Então, na 13ª Reunião Público Ordinária, que foi realizada em 18 de abril de 2017, esse colegiado, por unanimidade, homologou o reajuste tarifário anual 17 da COSERN, que conduziu ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,38%, as tarifas de energia e também as tarifas do sistema de distribuição, bem como deu outras providências. E a decisão está na Resolução Homologatória nº 2.221 de 2017. Inconformada, a COSERN protocolizou o pedido de reconsideração, no qual solicitou revisão dos cálculos dos custos de transmissão do reajuste de 2017, relativa à rede básica nodal de fronteira para considerar os murchos contratados conforme o aditivo nº 22 e 23 dos custos 99 de 2002. E, em 8 de maio de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Por intermédio de memorando, no 67, o gabinete dessa relatoria solicitou manifestação da SGT quanto ao pedido de reconsideração. E a SGT, pela nota técnica de 5 de fevereiro de 2018, examinou os argumentos da recorrente ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, verifica-se que no reajuste tarifário de 2017 da COSERN, os murchos alterados pela distribuidora com vigência a partir de 1 de julho de 2016 somente foram reconhecidos a partir de agosto de 2016. Haja vista que o termo aditivo nº 22 foi assinado em 31 de agosto e aqueles alterados com vigência a partir de 1 de janeiro de 2017 somente foram reconhecidos em março de 2017 por considerar que o termo aditivo nº 23 somente foi assinado em 7 de março. No pedido de reconsideração, a COSERN argumentou que observava o prazo de 90 dias de antecedência estipulado na resolução 666 de 2015 para solicitar alteração dos seus murchos vinculados ao CURS-99 e, assim, solicitou que fossem reconhecidos efeitos tarifários retroativos para o termo aditivo nº 22 e nº 23, mesmo que assinado posteriormente, tendo em vista que ela encaminhou com os 90 dias de antecedência conforme prescreve a norma. A distribuidora sustentou que o atraso na assinatura decorreu da necessidade dessa avaliação por parte dos agentes de transmissão junto à ONS. Defendeu que o procedimento adotado pela ANEL violaria o submodo 3.3 dos procedimentos de regulação tarifária e o PRORET. E, especificamente, com o termo aditivo nº 22, observa-se que o termo aditivo nº 22, que foi assinado em 31 de agosto, teve como objeto alterar o murcho contratado para oito pontos de conexão em 2016 com vigência retroativa 1º de julho de 2016. Ocorre que, como demonstrado pela SGT na nota técnica nº 27, de 2018, consoante de informações prestadas pela ONS mediante a carta nº 1.179, de 1º de agosto de 2017, a recorrente desrespeitou a antecedência mínima de 90 dias, no caso do aditivo nº 22, na primeira solicitação. E o quadro 1 apresenta as solicitações da COSERN de aumento de murcho contemplados no termo aditivo nº 22. E aqui está relacionado. Acresce-se que a carta nº 1.179 do ONS, o operador, esclareceu as razões que levaram a assinatura do termo nº 22 em data posterior ao início da vigência pretendida pela COSERN. E que razões foram essas? Primeiro, que o termo aditivo nº 22 teve a sua elaboração iniciada a partir da primeira solicitação da COSERN. Porém, devido às sucessivas solicitações da distribuidora, sendo a última formalizada em agosto, sua celebração, a última foi em 3 de agosto, a celebração deu-se em 31 de agosto, de forma a contemplar todas as solicitações anteriores. E ressalta o operador que as referidas solicitações sequenciais da COSERN, com intervalos de praticamente um mês entre elas, demandaram das áreas técnicas do ONS inúmeras análises sistêmicas, implicando algumas vezes em retrabalho para a verificação da possibilidade de atendimento. A SGT manifestou que a distribuidora, ao realizar sucessivas solicitações, com intervalos iguais ou inferior ao mês, tratara cada ponto de conexão como se fosse uma instalação isolada e desprezara as implicações sistêmicas de cada pedido de aumento de murcho, o que implicara retrabalho e atraso na elaboração do termo. Dessa maneira, a SGT recomendou que fossem mantidos os efeitos alifares da alteração do murcho realizado em 2016, somente a partir da assinatura do termo 22, ou seja, a partir de agosto. Julga-se que a recomendação da SGT deve ser acatada, haja vista que a recorrente não observou os prazos para solicitar a alteração, e o seu comportamento foi a razão determinante para o atraso da análise e assinatura do termo aditivo. Já no que diz respeito ao termo aditivo 23, que foi assinado em 7 de março, esse teve por objeto recontratar murches para 4 anos civis subsequentes, com vigência retroativa 1º de janeiro de 2017. O NS, por meio de carta de 17, de número 1179, informou que a COSERN formalizara a solicitação no prazo regulamentado, ou seja, respeitou os 90 dias de antecedência, e atribuiu o atraso na assinatura do termo aditivo à exigência de assinatura digital. Fato que aconteceu no processo que julgamos semana passada da COELBAS, se os senhores diretores se recordam. Então, a novidade de que exigira tempo para a adaptação das distribuidoras, haja vista a necessidade de se obedecer certificados digitais para os respectivos representantes. Então, dessa maneira, a SGT avaliou que a situação fora excepcional, envolvera todas as concessionárias, razão pela qual recomendou que o murches repactuado fosse reconhecido. Mediante a inclusão do componente financeiro de R$ 3.384.000,00, base de abril de 2017, a ser atualizado pela SELIC no próximo processo tarifário da COSERN. E a superintendência destacou que, consoante determinado pela diretoria colegiada, na própria 13ª reunião pública, realizada em 18 de abril, passaram a reconhecer os novos murches decorrentes de recontratações anuais das distribuidoras e permissionárias, que, com o termo aditivo assinado em atraso e com efeito retroativo, como é o caso. Entende-se que a recomendação da SGT deve ser acatada, haja vista que a recorrente não deu causa ao atraso na assinatura. E quanto ao pedido para utilizar no próximo processo tarifário a receita anual verificada resultante das tarifas devidamente corrigidas, a SGT recomendou fosse indeferido, o que reputa-se correto, haja vista que tal procedimento somente é aplicável, quando o recalco envolver correções de mercado de referência, como estipulado no item 4.7, submódulo 3.1 do PRORET, não é o caso. Estou com o foco nas considerações acima expendidas, considerando que consta do processo 48.500.00.5154.2016.59, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela COSERN, em face da resolução homogatória 2.221, e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reconhecer tarifariamente os novos murches pactuados pelo termo aditivo 23 ao contrato de uso de sistema de transmissão 99, com efeito desde 1º de janeiro de 2017, mediante inclusão dos componentes financeiros de R$ 3.384.451,07, base de abril de 2017, a ser atualizado pela SELIC no próximo processo tarifário. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por conhecer do pedido de reconhecer a aprovação interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, em face da resolução homologatória 2.221, de 2017, e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reconhecer tarifariamente os novos montantes de uso do sistema de transmissão, MUSTES, pactuados pelo termo aditivo nº 23 ao contrato de uso do sistema de transmissão de nº 99, 2002, com efeitos desde 1º de janeiro de 2017, mediante a inclusão como componente financeiro, o valor de R$ 3.384.451,07, com preço base abril de 2017, valor esse a ser atualizado pela taxa SELIC no próximo processo tarifário da distribuidora. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.